Música 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 Vida na hora de prestarem atenção Mas isso aqui não é aula, muito mano, explicação Rap é tão nervoso porque o canso tem ação Cês não tem vocação Só pulam nos blocos com essa letra sem dicção Eu sempre fino e o bolso vete, vete Pungo lá no pulso com o to velho, sonho até de Ninda o boi não tenta, procuro o nigga do to nível O wiki descreve também me acha temível Porque somos diferentes, trouxemos os versos mais quentes Atrás dos meus objetivos, sem tempo pra te mostrar os dentes Eu não digo o melhor grupo dessas x, vocês já sabem Dentro da gizia gravamos o tirão e vocês não cabem Não me estudei, nigga na mão se formar Deixa só chegar no dobro pra tu ver como o ledor Na cruzeira nem segui finto tipo Samuel é top Veja só como eu to, com casaco da londô Tô suado mas o aroma deixou o puto mais slow São tão palha mas em casa sempre aperta Não sou quente, sou tão fresco, sou água fresca São meu ouro no sopro, vai pôs as tenta Vão falir, vai falir, ai que pena Eles propus sabem que não vou aguentar Podem cair de cabeça, na minha lista eu sou mais um Pico da tua garganta, a gente não toca as trubantú Por isso sou temível, eu não vou bondá-la só um Guia, magalas magalham Criticam o que eu faço, mas não fazem o melhor Isso é Nuzonia Soltam a matar, nesses palcos rebentar A Nuzcuta toda torta, só viemo a endereitar Tchau Tchau Tchau